A Justiça do Estado julga essa semana cinco processos de feminicídio. São casos em que mulheres foram vítimas de homicídio ou tentativa. Uma das ações é uma campanha que é promovida pelo Tribunal de Justiça e também pelas instituições que trabalham em defesa da mulher. Passava das nove da manhã quando o primeiro julgamento começou. O réu Iggson da Silva de Souza era acusado de tentar matar a mulher dele em 2015. Primeiro com um espeto para churrasco e depois com um canivete. Esse é um dos cinco julgamentos previstos para essa semana no Tribunal do Júri. Há veremos de fazer cinco julgamentos durante a semana e as diversas audiências em média seis por dia. Todas com vítimas, mulheres relacionadas aos crimes e ao combate da violência doméstica. São processos de homicídio e tentativa de homicídio que aconteceram entre 1999 e 2015 e foram enquadrados como feminicídio. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato dela ser mulher. A legislação é nova, começou a valer em 2015. Antes, os casos eram tratados como homicídio. O número de processos na Justiça do Amazonas tem aumentado. Do ano passado para cá, quase 30 estão à espera de julgamento. A partir de 2015, foi tipificado no Código Penal, deixando de ficar dentro dos crimes qualificados do motivo torpe, que é o motivo repugnante, para ser ressaltado para a sociedade. Os julgamentos fazem parte da campanha pela paz em casa, realizada este mês pela Justiça do Estado, para evitar a violência doméstica contra a mulher. O réu que você viu aí na reportagem foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. E familiares e amigos da mulher queimada pelo namorado, nesse fim de semana em Presidente Figueiredo, fizeram um protesto hoje. É que ele foi preso e liberado em seguida e isso causou revolta na cidade. O olhar do pai da jovem era de muito choro e revolta. Ele pede que o ex-companheiro de Juliane seja preso. Jefferson Rios, de 22 anos, é o principal suspeito de ter jogado água quente na jovem de 20 anos no último final de semana. Ele já saiu do flagrante. Todo mundo sabe onde ele está. Eu fui na delegacia, denunciei onde ele estava e o policial simplesmente me disse que ele não pode prender ele mais agora porque ele não foi denunciado ainda. Porque não tinha aberto o inquérito. Que tinha que esperar até hoje. Sabe lá se esse rapaz ainda está aqui em Figueiredo, ainda não fugiu para outros lugares. Eles queriam chamar a atenção das autoridades para que o caso não fique impune. E solicitam que Jefferson seja punido pelo crime que cometeu. Depois ele foge e a minha filha vai ser mais uma vítima desse machismo. Desse machismo aí que os homens se sentem donos das mulheres e podem fazer o que querem porque não vão ser presos. Cadê a Maria da Penha? Familiais de Juliane estiveram durante toda a manhã no Fórum de Justiça. Eles tentaram conversar com o juiz e a promotora, mas os dois não se encontravam na cidade. Então foram orientados por funcionários do cartório a retornar nesta terça-feira. No final da manhã, Jefferson se apresentou com o advogado no 37º DIP para prestar depoimentos. Foi ouvido e liberado, mas responderá em liberdade. Na verdade, aqui não há os elementos para pedido de prisão preventiva. Ele já se apresentou, não está foragido. Não há notícias de que ele já apresenta risco para a vítima. Se houver notícias de que ele está ameaçando vítimas, a vítima ou testemunha, a gente perde a prisão preventiva dele. Mas até o momento não temos essas informações. O resultado do inquérito aberto para apurar o caso sairá em 30 dias, depois de ouvir todas as partes e testemunhas. A Secretaria de Administração Penitenciária investiga uma tentativa de explosão no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. O explosivo foi jogado no muro. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes para a gente. Mariana. É isso mesmo. Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de homens que teria vindo pela mata, nos arredores do presídio, lançaram essa bomba caseira por volta das 3 horas da madrugada, bem próximo ao muro do CDPM 2, que fica no quilômetro 8 da BR-174. A PM acredita que os homens queriam facilitar uma fuga. Mas logo que a polícia foi acionada, evitou não apenas essa fuga, mas também que grupos criminosos entrassem na unidade prisional. Ainda houve um princípio de tumulto no local, que foi logo contornado com a chegada da ROCAM. Os criminosos, suspeitos de praticarem esse crime, conseguiram fugir sem ser identificados. Mas a polícia ainda investiga o caso. O muro da prisão chegou a rachar, mas não cedeu. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. A seguir, polícia prende suspeito de assaltar pensionistas e funcionários aposentados do Ministério Público do Estado. É já, já.